São Miguel Arcanjo, Oração contra a Inveja e Mão Olhado São Miguel Arcanjo é um dos mais poderosos defensores celestiais, conhecido como o líder dos exércitos de Deus. Nesta oração, evocamos a sua proteção contra a inveja, o mau olhado e todas as energias negativas que possam nos atingir. Pedimos que ele nos envolva com a sua espada de luz, cortando tudo o mal que se aproxima de nós e trazendo a paz, a serenidade para as nossas vidas. Ao recitar esta oração, confiamos na força de São Miguel para afastar as adversidades, fortalecendo a nossa fé e preservando o nosso espírito de qualquer influência maligna. Que São Miguel Arcanjo esteja sempre ao nosso lado, guiando-nos e protegendo-nos em todos os momentos. Deve repetir esta oração pelo menos nove vezes consecutivas, assim como está no nosso vídeo, com muita fé, amor e devoção. Vamos então à oração. São Miguel Arcanjo, Vós, com a sua falange de anjos, guerreiros, protejam meu corpo, minha mente e meu espírito contra todas as energias negativas. Com o poder da sua luz e da sua espada, corte de minha vida toda a inveja, todas as energias negativas e olhares maldosos contra mim. Afaste toda a maldade, todo o perigo, toda a falsidade e a desgraça da minha vida, concedendo-me a paz e a proteção. Que as bênçãos estejam presentes hoje e sempre. Assim é e assim está feito. São Miguel Arcanjo, Vós, com a sua falange de anjos, guerreiros, protejam meu corpo, minha mente e meu espírito contra todas as energias negativas. Com o poder da sua luz e da água e da sua espada, corte de minha vida toda a inveja, todas as energias negativas e olhares maldosos contra mim. Afaste toda a maldade, todo o perigo, toda a falsidade e a desgraça da minha vida, concedendo-me a paz e a proteção. Que as bênçãos estejam presentes hoje e sempre. Assim é e assim está feito. São Miguel Arcanjo, Vós, com a sua falange de anjos, guerreiros, protejam meu corpo, minha mente e meu espírito contra todas as energias negativas. Com o poder da sua luz e da sua espada, corte de minha vida toda a inveja, todas as energias negativas e olhares maldosos contra mim. Afaste toda a maldade, todo o perigo, toda a falsidade e a desgraça da minha vida, concedendo-me a paz e a proteção. Que as bênçãos estejam presentes hoje e sempre. Assim é e assim está feito. São Miguel Arcanjo, Vós, com a sua falange de anjos, guerreiros, protejam meu corpo, minha mente e meu espírito contra todas as energias negativas. Com o poder da sua luz e da sua espada, corte de minha vida, toda a inveja, todas as energias negativas e olhares maldosos contra mim. Afaste toda a maldade, todo o perigo, toda a falsidade e a desgraça da minha vida, concedendo-me a paz e a proteção. Que as bênçãos estejam presentes hoje e sempre. Assim é e assim está feito. São Miguel Arcanjo, Vós, com a sua falange de anjos, guerreiros, protejam meu corpo, minha mente e meu espírito contra todas as energias negativas. Com o poder da sua luz e da sua espada, corte da minha vida, toda a inveja, todas as energias negativas e olhares maldosos contra mim. Afaste toda a maldade, todo o perigo, toda a falsidade e a desgraça da minha vida, concedendo-me a paz e a proteção. Que as bênçãos estejam presentes hoje e sempre. Assim é e assim está feito. São Miguel Arcanjo, Vós, com a sua falange de anjos, guerreiros, protejam meu corpo, minha mente e meu espírito contra todas as energias negativas. Com o poder da sua luz e da sua espada, corte da minha vida, toda a inveja, todas as energias negativas e olhares maldosos contra mim. Afaste toda a maldade, todo o perigo, toda a falsidade e a desgraça da minha vida, concedendo-me a paz e a proteção. Que as bênçãos estejam presentes hoje e sempre. Assim é e assim está feito. São Miguel Arcanjo, Vós, com a sua falange de anjos, guerreiros, protejam meu corpo, minha mente e meu espírito contra todas as energias negativas. Com o poder da sua luz e da sua espada, corte da minha vida, toda a inveja, todas as energias negativas e olhares maldosos contra mim. Afaste toda a maldade, todo o perigo, toda a falsidade e a desgraça da minha vida, concedendo-me a paz e a proteção. Que as bênçãos estejam presentes hoje e sempre. Assim é e assim está feito. São Miguel Arcanjo, Vós, com a sua falange de anjos, guerreiros, protejam meu corpo, minha mente e meu espírito contra todas as energias negativas. Com o poder da sua luz e da sua espada, corte da minha vida, toda a inveja, todas as energias negativas e olhares maldosos contra mim. Afaste toda a maldade, todo o perigo, toda a falsidade e a desgraça da minha vida, concedendo-me a paz e a proteção. Que as bênçãos estejam presentes hoje e sempre. Assim é e assim está feito. Última, São Miguel Arcanjo, Vós, com a sua falange de anjos, guerreiros, protejam meu corpo, minha mente e meu espírito contra todas as energias negativas. Com o poder da sua luz e da sua espada, corte da minha vida, toda a inveja, todas as energias negativas e olhares maldosos contra mim. Afaste toda a maldade, todo o perigo, toda a falsidade e a desgraça da minha vida, concedendo-me a paz e a proteção. Que as bênçãos estejam presentes hoje e sempre. Assim é e assim está feito. Nós vamos deixar no cartão final uma versão da trintena dos arcanjos, que tem alcançado bênçãos e milagres. Passe por lá e experimente. Ah, e já agora, se ainda não comprou o nosso livro, Arcanjos e suas orações poderosas, não sabe o que está a perder, pois este livro, que está disponível na Amazon, para todo o mundo, tem as orações que mais milagres e bênçãos alcançaram no nosso canal. Deixamos os links para adquirir o livro na descrição deste vídeo. Fique com a bênção de Deus e do amado Arcanjo Miguel. Gratidão infinita.